Por mais que a cultura queira dizer, por mais que a sociedade queira dizer que isso é uma coisa normal, que é natural você viver indo para a cama com seu namorado, ficar com seu namorado, trair sua mulher, trair seu esposo, ficar vendo pornografia, a homossexualidade, a prática da homoafetividade, por mais que a sociedade queira dizer isso, a Bíblia vai continuar dizendo isso é obra da carne, isso é resultado da natureza decaída do homem, isso é conhecido, o pessoal é que tenta fechar os olhos, tenta fazer de conta que não é, tenta dizer que não é, mas a verdade de Deus permanece e tem esse fundamento, isso é obra da carne, elas são conhecidas, todo mundo sabe disso, o que existe é uma sociedade que quer cauterizar a consciência e quer poder praticar essas coisas com a consciência tranquila. Mas enquanto a palavra de Deus prevalecer e a verdade existir, isso aqui tem que ser chamado pelo nome que é, é obra da carne mesmo.